Eu sei que todo mundo esperava, mas sim, o BR2 ficou traduzido, eu não acredito. Eu sei que todo mundo esperava, mas sim, o BR2 ficou traduzido, eu não acredito. Eu sei que todo mundo esperava, mas sim, o BR2 ficou traduzido, eu não acredito. Eu sei que todo mundo esperava, mas sim, o BR2 ficou traduzido, eu não acredito. Eu sei que todo mundo esperava, mas sim, o BR2 ficou traduzido, eu não acredito.